Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra, o Senhor chamará. Antes morrer do que entregar, o corpo santo de Jesus, de Deus amante eu quero ser, ó São Tarcísio como tu. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Estamos aqui para falar de São Tarcísio, um jovem que defendeu a Eucaristia com sua própria vida e morreu protegendo o corpo de Jesus. Maior exemplo de santidade para nós coroinhas e prova de que amar Jesus depende somente das nossas escolhas e atitudes. Quem foi São Tarcísio? Nos primeiros séculos da história da igreja, mais precisamente no terceiro século, é dito que ele era um jovem que frequentava as catacumbas de São Cagisto, em Roma. E era muito fiel aos seus compromissos cristãos. Amava muito a Eucaristia e por vários fatores concluímos que provavelmente era um coroinha. Aqueles eram anos em que o Imperador Valeriano perseguia duramente os cristãos, que foram forçados a encontrar-se secretamente em casas particulares, ou por vezes também nas catacumbas, para ouvir a palavra de Deus, orar e celebrar as santas missas. O costume de levar a Eucaristia aos prisioneiros e doentes tornava-se cada vez mais perigoso. Um dia, quando o sacerdote perguntou como sempre fazia quem estava disposto a levar a Eucaristia aos outros irmãos e irmãs que estavam a esperando, levantou-se o jovem Tarcísio e disse Aquele menino parecia ser muito jovem para um serviço assim tão exigente. A minha juventude será o melhor refúgio para a Eucaristia. O sacerdote convencido lhe confiou aquele pão precioso dizendo-lhe Tarcísio, lembra-te que um tesouro celeste é confiado aos teus frágeis cuidados. Evite ruas movimentadas e não se esqueça de que as coisas santas não devem ser jogadas aos cães, nem as pérolas aos porcos. Protegerá com fidelidade, segurança os sagrados mistérios? Morrerei antes de cedê-los. Disse Tarcísio decidido. Ao longo do caminho, encontrou alguns amigos pela rua, que se aproximaram e pediram que se unisse a eles. A sua resposta negativa, esses, que eram pagãos, suspeitaram e se tornaram importunos, e perceberam que ele portava alguma coisa no peito e que parecia defender. Tentaram arrancá-la, mas foi em vão. A luta tornou-se mais e mais furiosa, especialmente quando souberam que Tarcísio era cristão. O chutaram, atiraram pedras, mas ele não cedeu. Moribundo foi levado ao padre por um oficial pretoriano chamado Quadrato, que também havia se tornado secretamente cristão. Chegou sem vida, mas ainda segurava firme junto ao peito um pequeno linho com a Eucaristia. Foi imediatamente sepultado nas catacumbas de São Calixto. O Papa Damasio fez uma inscrição para a tumba de São Tarcísio. Como jovem morreu em 257, com 12 anos. O martirológio romano fixa a data de 15 de agosto, e no próprio martirológio reporta-se também uma bela tradição oral, segundo a qual, sobre o corpo de São Tarcísio, não foi encontrado o Santíssimo Sacramento, nem nas mãos, nem entre suas vestes. Ali é explicado que a partícula consagrada, defendida com a vida pelo pequeno Marte, havia sido se tornado carne de sua carne, formando assim, com seu próprio corpo, uma única hoxa imaculada oferecida a Deus. Ladainha de todos os santos, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo ouvidos, Jesus Cristo atendemos, Jesus Cristo atendemos, Deus Pai do Céu, tende piedade de nós. Deus Filho e Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. Santos Anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São João, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Estevam, rogai por nós. São Lourenço, rogai por nós. Santa Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Santa Inês, rogai por nós. Santa Cecília, rogai por nós. Santa Águida, rogai por nós. Santa Anastácia, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. São Gregório, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Antanásio, rogai por nós. São Basílio, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Martinho, rogai por nós. São Domingos Gusmão, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Santo Antônio de Paca, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós, Santa Teresa d'Ava, rogai por nós, Santa Catarina, rogai por nós, Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, todos os santos e santas de Deus, rogai por nós, seja-nos propício, ouvimos, Senhor, para que nos livreis de todo o mal, ouvimos, Senhor, para que nos livreis da morte eterna, ouvimos, Senhor, pela vossa encarnação, ouvimos, Senhor, pela vossa morte e ressurreição, ouvimos, Senhor, pela infusão do Espírito Santo, ouvimos, Senhor, apesar dos nossos pecados, ouvimos, Senhor, para que vos digneis de conduzir e proteger a vossa igreja, ouvimos, Senhor, para que vos digneis de conservar o vosso santo serviço, o Papa, os bispos e todo o clero, ouvimos, Senhor, para que vos digneis de conceder a todos os povos a paz de a verdadeira concórdia, ouvimos, Senhor, ouvimos, Cristo ouvimos, Cristo atendemos, Cristo atendemos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvimos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Antes vou ver do que entregar O corpo santo de Jesus De Deus amante eu quero ser Ó São Francisco como tu Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Que é feito da tua promessa Perguntam e zombam de Deus Mas o Senhor virá E Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Apresse o Senhor Ele logo virá Foi porque é honra A alignidade da minha vida Perguntam e existing Orangô Pastor Eập